É o menino que vem, vamos lá Vamos lá, como quiser, já vem giroso, não expira ele, usando Já vem fechando Tá de beck mal, vamos lá Tira o azul, se é o papel, vamos lá Tá fechando Tá fechando Tá fechando Tá fechando Tá fechando Tchau, tchau. E o próximo!